Em nome do Pai que me criou Em nome do Filho que me resgatou Em nome do Espírito Santo que me santificou Divina Vontade, reina na minha vontade Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas Dá-me um gole da Divina Vontade à minha alma Faz com que todas as minhas ações Sejam feitas sobre teus olhos maternais Divina Vontade, reina na minha vontade Vamos a mais um trecho do Livro do Céu Da Serva de Deus, Luísa Picarreta Volume 7, do dia 10 de janeiro de 1907 O mal que forma o paladar Encontrando-me no meu estado habitual Quando o abençoado Jesus veio e me disse Minha filha, é tanto o apego das criaturas ao gosto De alguém que sou forçado a conter meus dons Porque em vez de se apegar ao doador Se apoiam nos meus dons Idolatram meus dons com a ofensa do doador Portanto, se eles encontram o seu próprio gosto Eles fazem, ou seja, não o fazem Eles satisfazem o seu gosto Se não há sabor, eles não fazem nada De modo que o gosto de alguém Forma uma segunda vida nas criaturas Mas infelizes Eles não sabem que onde há seu próprio gosto Dificilmente pode haver um gosto divino Mesmo nas mesmas coisas sagradas Assim, receber meus dons, graças, favores A alma não deve se apropriar deles Como suas coisas, formando seu próprio gosto Mas mantê-los como gostos divinos Usando-os para amar mais o Senhor Prontos para sacrificá-los com o mesmo amor Em nome do Pai que me criou Em nome do Filho que me resgatou Em nome do Espírito Santo que me santificou Divina vontade, reina na minha vontade Vamos ler esse trecho aqui do dia 10 O mal que forma o paladar Encontrando-me no meu estado habitual Quando o abençoado Jesus veio e me disse Minha filha, é tanto o apego das criaturas Olha só, gente Ao gosto de alguém que sou forçado a correr Conter meus dons, né A conter meus dons, gente Jesus, ele contém os dons Quando a gente quer usar os dons Para agradar alguém, né Para fazer o gosto de alguém Porque em vez de se apegar ao doador Né Se apoiam nos meus dons, né Nós temos que nos apegar ao doador Não aos dons Idolatram meus dons Com a ofensa do doador, né Idolatram Porque nós não devemos idolatrar os dons, né Nós devemos idolatrar o doador Portanto, se eles encontram o seu próprio gosto Eles fazem, ou seja, não o fazem Eles satisfazem o seu gosto Se não há sabor, eles não fazem nada, né Se a gente, se não há sabor Se não tem elogio Se não tem, é, é, idolatria, né Se não tem, se as pessoas não nos aplaudem Se as pessoas não falam Porque nós temos algum dom, né A gente simplesmente acha que não tem nada De modo que o gosto de alguém Forma uma segunda vida Em nome do Pai que me criou Em nome do Filho que me resgatou Em nome do Espírito Santo que me santificou Divina vontade, reina na minha vontade Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas Dá-me um golo e dá divina vontade à minha alma Faz com que todas as minhas ações Sejam feitas sobre teus olhos maternais Divina vontade, reina na minha vontade Vamos a mais um trecho do Livro do Céu Volume 7 Da Serva de Deus Luísa Picarreta Do dia 13 de janeiro de 1907 Jesus queria sofrer em sua humanidade Para refazer a natureza humana Continuando o meu estado habitual De passagem Vi meu abençoado Jesus E ele me disse Minha filha O quanto amo almas Escute A natureza humana era corrupta Humilhada Sem esperança de glória E ressurgimento E eu queria sofrer todas as humilhações Em minha humanidade Especialmente Eu queria ser despido Açoitado e em farrapos Cair minha carne sobre os fragelos Quase desfazendo minha humanidade Para refazer a humanidade das criaturas E ressuscitá-las Cheias de vida Honra Glória Para a vida eterna O que mais Eu poderia fazer E não E não Fazer Em nome do Pai Que me criou Em nome do Filho Que me resgatou Em nome do Espírito Santo Que me santificou Divina vontade Reina na minha vontade Bem Esse trecho Fala justamente Sobre a meditação da paixão Creio eu que Algumas partes da meditação da paixão Né Então Era preciso Jesus Ele quis Se aniquilar Para que fosse restaurada A nossa humanidade Então Todo aquele cristão Batizado Foi restaurado Pela humanidade De Jesus Se você Toma posse Dessa realidade Ou não Aí já é com você Mas Jesus fala Claramente Para Luísa E fala Para nós Né Jesus queria Sofrer em sua humanidade Para refazer A natureza humana Então Através do sofrimento Da sua paixão Da sua fragilação Ele refez Toda a humanidade Tudo que Adão Fez a gente perder Com o pecado de Eva Jesus Consumou Na sua paixão Né E nós Temos que tomar Posse disso Né Minha filha O quanto Amo almas Escute A natureza humana Era corrupta Né Nossa natureza Devido Ao pecado De Adão e Eva Era corrupta Né Humilhada Sem esperança De glória E Ressurgimento E eu Queria Sofrer Todas as Humilhações Em minha humanidade Especialmente Eu queria ser Despido Açoitado E em farrapos Né Cair Minha carne Sobre os fragelos Quase Desfazendo Minha humanidade Para refazer A humanidade Então Meu irmão Minha irmã Se você até hoje Tem vivido Sem tomar Posse Dessa verdade Então Tome Posse Dessa verdade Nessa hora Que você está Vendo esse vídeo Toda a humanidade Das criaturas E ressuscitá-las Cheia de vida Honra e glória Então a paixão De Jesus Foi para nos Ressuscitar Cheia de vida Honra e glória Para a vida eterna O que mais Eu poderia fazer Né O que mais Ele poderia ter Feito por nós Ele não poderia Ter feito mais nada Porque ele já Fez tudo Né Ele já fez tudo Ele já se deu Até a última gota Do seu sangue Para Nos Refazer Refazer A nossa humanidade Jesus levou Todas A coroa De espinhos Todas as chicotadas Todas as Né As cruz paradas As bofetadas Tudo que Jesus viveu Gente Jesus foi arrastado No meio das pedras Para Para um rochedo Que a meditação Da paixão Leva a gente A viver isso Né A mergulhar Nessa Nessa profundidade Jesus sofreu Tudo para que Nos instituísse E o que nós Estamos dando a ele Né O que eu estou Dando a ele Né Depois Da 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 divina vontade Depois Porque Jesus Começou O pai começou O trabalho Já em Maria Né Já em Maria Maria aceitou Né Aceitou fazer A vontade do pai E Jesus fez tudo Foi até as vias De fato Né Para que a nossa Honra A nossa glória Né Fosse restituída Né E realmente foi Porque eu creio Eu tenho certeza Eu assumo isso Para mim Né Jesus Através Da divina vontade Através De eu estar Vivendo Na divina vontade Jesus pegou Toda aquela Situação Que eu vivia De pecado De humilhação Né De Né De outras Coisas a mais E Simplesmente Ele levou Sobre ele E eu assumi Isso Para a minha vida Que ele É A fonte Da minha vida E que eu sou Ele querendo Que as pessoas Muitas vezes acham Mas como é que Fulano pode achar Que é Jesus Eu sou Jesus Aqui na terra Eu assumo isso Para mim Porque ele disse Que ia fazer Sacerdotes Rainhas Reis Né Então Eu assumo A humanidade De Jesus Sobre mim Sobre a minha vida Sobre os meus atos Sobre o meu pensamento Porque ele fala Para a Luísa Que ele veio Para isso Para refazer A nossa humanidade Que Eva Através do pecado Destruiu Né Não que Jesus Criou a Eva Para isso Mas ela tinha Né A partir do momento Que ela ouviu A serpente Então Entrou o pecado No mundo E por Jesus O pecado Foi dissipado E nós podemos Hoje viver Essa vida Na humanidade De Jesus Na divina vontade Viver a divina vontade De Jesus Em tudo Em todos os aspectos Não há como Um ser humano Dizer que não vive A divina vontade Porque Se você não vive A divina vontade Meu irmão Passe a viver Porque é algo É algo que você E não é só Na ficção Que nem muitas pessoas Pensam Não É você Assumir Para você Como ontem No áudio Num vídeo De Santa Faustina Que foi até Colocado no canal Da Aline Ela fala justamente Sobre isso Que ela assume Né E que nós também Temos que assumir Eu mesmo A partir de antes De ontem Eu assumi Eu assumi Totalmente A humanidade De Jesus A divindade De Jesus Sobre mim E estou vivendo E busco viver A cada dia mais A divina vontade Em reparação Em ação De graças Na divina vontade Em nome do Pai Que me criou Em nome do Filho Que me resgatou Em nome do Espírito Santo Que me santificou Divina vontade Reina Na minha vontade Fiat 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 Fiat